Música Superior Tribunal de Justiça manteve condenação do Estado de Pernambuco por morte de adolescente torturado por PNs O ministro do STJ, Francisco Falcão, não reconheceu o recurso especial do Estado de Pernambuco Por conta disso, o governo estadual vai ter que indenizar em 350 mil reais a família de Zinael Souza O menor morreu durante o Carnaval de Recife em 2006, após a abordagem de dois policiais militares O fato ficou conhecido na região como Caso Ponte Joaquim Cardoso De acordo com o processo, os policiais torturaram e espancaram Zinael e outros jovens Os PMs ainda obrigaram o grupo a pular de uma ponte Zinael e um outro rapaz morreram afogados A Justiça de Pernambuco condenou o Estado pela ação dos policiais por não ter dúvidas acerca da responsabilidade dos PMs pela morte dos jovens O Estado de Pernambuco recorreu ao Superior Tribunal de Justiça e alegou que o valor fixado como indenização é exorbitante E estaria em desacordo com parâmetros do STJ Por conta disso, o Estado pediu a redução do valor para 100 mil reais Mas o ministro Francisco Falcão sustentou que o caso apresenta uma particularidade Já que o valor da indenização foi definido de forma cumulativa, abrangendo danos materiais e morais Por isso, o magistrado afirmou que não tem como reduzir o valor da indenização Uma vez que o recurso do Estado fez referência apenas aos danos morais Assim, a condenação imposta ao Estado pelas instâncias inferiores foi mantida Quais foi nomeado?